Coloquei pneus na moto de papelão A gente colocou essa moto aqui pra rodar Testamos o top speed dela e pegamos 26 km por hora Lembrando, essa é uma moto feita de papelão Mas eu ainda não tô satisfeito, pessoal Não, não tô As rodas dessa moto aqui, infelizmente, acabaram estragando no teste O que já era de se esperar, né? Até porque é uma roda de papelão E por conta disso, hoje eu vou fazer rodas novas pra... Mas o guidão não é de papelão, hein? Não gostei, não curti Essa moto, eu tenho certeza de que elas não vão estragar Porque agora eu vou usar pneus de verdade Toma ali Opa, fala aí meu Tremectors Arnectus O famoso urso de óculos Pausando o seu vídeo aqui pra falar do patrocinador de hoje O Opera GX O único e verdadeiro navegador gamer Que você vai conhecer Você tá muito broxado de usar esse seu navegador atual Que trava seu computador, consome a sua memória RAM Acaba com a sua vida Você nem precisa responder Eu sei que você tá Porque você não tá usando o melhor navegador que existe O Opera GX Acessando aqui no Opera GX Eu já vou mostrar pra vocês algumas funcionalidades A gente tem aqui o GX Mods Que deixa você mudar tudo Você pode mudar o som Aqui, ó Quando você abre Fecha uma aba Você pode mudar as cores do seu navegador É, agora você pode mudar a cor do seu face Você pode mudar o som que faz quando você digita E dá até pra colocar uma musiquinha de fundo Sem ter que abrir um vídeo Sem ter que consumir memória RAM do seu computador e tal Aqui também tem o GX Control Que é a melhor opção pra caso você tenha um PC fudido Aqui você pode limitar o uso de processador e de memória RAM Dessa forma, seu PC não vai travar enquanto você usa o navegador, né? Então você pode deixar um bagulho pocando e outro bagulho pocando e vai ficar de boa E pra você que quer fazer aquele GFzinho na net, o Opera GX deixou tudo mais fácil Aqui no canto você tem o seu Discord Você tem o seu Twitter Você tem o seu Zap Zap Você tem o seu Facebook Messenger Você tem tudo Tudo pra te distrair da vida Pra você esquecer dos problemas da vida E agora eles também tem uma aba reservada para a inteligência artificial Isso mesmo, os robôzão chegaram No Opera GX aqui, ó Se você quiser ter uma ajudinha rápida na sua tarefa de casa Aprender a fazer uma bomba caseira Você pode usar essa barra de tarefas aqui com a inteligência artificial E pronto, só clicar ali e usar Infelizmente, rapaziada, os robôzão chegaram Não tem nada que a gente possa fazer a respeito Além disso, se você acha que é difícil sair do seu navegador atual Pra ir pro Opera GX É muito fácil Você vem aqui, ó E é pouquíssimos cliques, rapaziada Um clique, outro clique Aí você passa as extensões que você já tá usando Você passa tudo Seus favoritos, suas senhas, seus cookies Cookie é bonada E pronto, você já tá usando o Opera GX Já pode usar o navegador Gamer Que vai turbinar a sua experiência Gamer Na internet Obrigado, Opera GX Por mais uma vez Patrocinar esse canal Por mais uma vez Encher a barriguinha Desse streamer fudido Agora você pode assistir o seu vídeo aí Muito obrigado Por esse seu tempo Assiste Assiste o vídeo aí É a hora Comparando um com outro Que trampo Mas vale a pena, mano O cara vai fazer um vídeo viral E ainda vai ganhar uma moto de papelão Nessa brincadeira A gente pode ver que a proporção Da roda de papelão Pro pneu de verdade Ficou bem parecido, velho Eu tô feliz Parece a Mia A roda de papelão ficou bem maior Ficou com, tipo, eu acho que uns 140 milímetros Então ele tá bem desproporcional Ao que ele deveria ser Pra você que não sabe Esses números são as medidas do pneu O primeiro é a largura O segundo é a porcentagem da largura Que está na altura dele Por exemplo A altura desse pneu Ah, para, 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 para Não quero saber isso O bagulho é telecurso O parafuso sem fim ali nos raios Mas ele não deixa a roda totalmente firme Porque ele não tá grudado em nada Ele só tá encaixado lá dentro Já essa roda aqui Eu tô projetando Pra que os raios sejam grudados ao centro E esses raios vão até lá na... O cara é um gênio Olha, grudou vários papéis pra fazer o bagulho Vão ser 5 raios em cada roda E também vai ter um raio adicional de papelão E eles também vão ajudar a manter tudo no lugar É Tony Stark, brasileiro Se você quiser, você pode virar um membro também Aí você vai receber vídeos com mais ou menos um mês de antecipação E também novidades sobre projetos Você pode usar figurinhas nos comentários E também você vai me ajudar Olha, ele fez o Homem de Ferro de papelão O cara é realmente o Tony Stark Ele faz tudo de papelão? O Homem de Papelão Ele trocou a próstata dele por uma próstata de papelão É menos gay dar o cu quando a sua próstata é feita de papelão E o mano da arma de prego Eu acho que ele sumiu mesmo Eu acho que aconteceu alguma coisa com ele Ou ele não tem mais acesso à conta, sei lá O Homem Recituável A gente vai ter que fazer ela por dentro do pneu Com os raios já encaixados Eu tentei colocar 3 raios aqui dentro E já não foi Eu tô com medo de derreter alguma parte do pneu, né Apesar disso aqui ser no 100 Dá um pouquinho de receio, né De estragar Ele se pregou Tá pregado até hoje com a máquina de prego É isso aqui Bem, eu fiquei um tempão tentando soldar Não tava entrando porque tava muito apertado os raios Eu acho que eu fiz um pouquinho maior do que eu deveria Vou tirar 0,2 milímetros cada raio Vamos ver se isso vai ser suficiente pra gente poder encaixar esses raios lá tranquilamente Ah, o homem que solda dá um tesão, né Bem, pessoal Então eu acho que o resultado ficou bacana, viu Os 5 raios aqui eles conseguiram encaixar bacana aqui no pneu Eu colei esses, tipo, espaçadores aqui pra ajudar a segurar os raios, né Porque só os raios aqui... É, tá uma solda meio feia, né Tá pastelão Não ia ficar resistente O que você tá vendo isso? Eu não sei Então isso aqui é muito importante também E esse tubo aqui Fiscal de solda Eu vou soldar melhor que esse cara um dia Um dia eu serei um soldador melhor do que o Henry Gonçalves da moto de papelão E que ele vai atravessar o eixo Tem a mesma medida da roda Que é de 180 milímetros Vamos ver se isso aqui aguenta lá na moto Será que aguenta? 180 milímetros já aguenta Nossa senhora Caramba, que peso, velho É, pessoal Por enquanto ele tá normal, né Tá aguentando Mano, caralho A moto inteira Podem ver, mano Que na parte onde não tem nada no pneu Ele tá murcho, né Ele parece até que é um pneu furado Pra falar a verdade Tá bem esquisito E a gente vai ter que resolver esse problema Agora Já Como? Eu te pergunto, Henry Gonçalves Ele vai fazer um... Esses daqui são os moldes dos pneus por dentro Como vocês certamente imaginaram Não dá pra gente fazer essas rodas com ar, né Então a gente vai ter que preencher ela com pneu Basicamente o que eu já fiz na roda anterior Nossa E novamente eu quero perguntar pra você Quantos pedaços desses você acha que eu recortei pra preencher os dois pneus? O da frente e o de trás Bicha, sua louca Aí chove a moto desmancha Eu coloquei bastante preenchimento Que é pra não ter defeito Na roda feita totalmente de papelão Desempregado Prime? Não, mano Que desempregado Esse cara trabalha mais que quem tá empregado Eu deixei vários cantos lá sem nenhum pedacinho E deu no que deu, né Vocês viram o resultado Desempregado Prime E pra dar uma travada nesse enchimento Eu pensei em colocar como se fossem umas fatias Pra essa parte do preenchimento do pneu Não ser empurrada pra cima Quando a gente fizer a força em cima desse pneu aqui Porém, não funcionou exatamente como eu pensei que funcionaria Parece que apenas esses cinco raios de metal Não vão ser o suficiente pra conseguir carregar a gente Eu vou pegar alguns varões foscados que eu tenho aqui Nossa, vai ter que desmontar Essa roda aqui vai ter os dez raios feitos de metal Toda hora um problema novo Ó, parece um cigarrão Hora de soldar o cigarrão na moto E o cigarrão, véi? Pessoal, a ideia ajudou Mas infelizmente não foi o suficiente Por mais que esse vão aí seja pequeno Ainda assim o pneu acaba afundando Quando a gente passa por cima dele A roda antiga aguenta o peso Porque essa borda aqui Que seria o pneu Eu fiz com um papelão na vertical O que ajuda a dar mais resistência E aqui eu fiz com um papelão na horizontal Então isso permite que o papelão fique se mexendo Então eu vou ter que fazer essa roda da mesma maneira que as antigas Eu tentei inovar, não deu certo Vamos voltar e fazer do jeito antigo mesmo O time que tá ganhando não se mexe Mas não muito Ainda assim o pneu amassava bastante E dava pra sentir aqueles raios no chão Pessoal, tava pensando aqui O que que faz aquela roda ali Ficar firme Ficar resistente É, papelão Seriam os parafusos que tão lá dentro Parafuso Também, eles ajudam Só que aquele pneu ali tá com uma roda inteira de ferro e não tá aguentando O que eu acho que faz ela ficar resistente Tanto a borda, quanto os raios, quanto o cubo Fazem parte de uma peça só Tá bom, vamos ver Vamos pular pra parte pronta Vamos pular o trabalho duro Não adianta Como isso tamo O cu Também deu errado E eu não tinha mais papelão pra recortar nenhuma roda Eu decidi usar a roda Acabou o papelão? O cara ficou sem papelão? Como é que esse cara ficou sem papelão? Ele deve tá com todo papelão do universo O duro Quando eu fui desmontar Eu percebi o quão forte ela tava As peças estavam muito bem encaixadas e coladas Olha só como é que essa roda é por dentro, cara Curioso que eu nem lembrava disso Mas eu coloquei os parafusos nos raios que ficam na diagonal E não nos que ficam na vertical O maconheiro se surpreendendo com o que ele mesmo fez É, eu sei que é meio complicado, né? Ver isso aqui sendo amassado pra poder entrar nesse pneu Só que a única maneira que a gente tem pra fazer isso A outra maneira é Ele rouba papelão de morador de rua? É não tá roubando, né? O morador de vergonha é melhor nos entenderem Isso aqui a gente já tentou e não deu certo Pessoal do céu Finalmente a gente conseguiu fazer a parte mais importante da roda Aquilo lá tá firme O pneu não tá entortando quando a gente senta em cima da moto Não dá pra sentir nenhum calumbo de nenhum raio Até porque eles não estão chegando até o pneu, né? Eles estão apoiados no próprio papelão que tá ali na borda Nossa, cara, tá muito melhor, muito melhor com isso daí E eu vou falar pra vocês, deu trabalho, hein? Faz tempo que eu tô testando um monte de coisa aí Vou pedir a licença de vocês Eu vou terminar de colocar papelão ali nas bordas da roda E fazer mais algumas coisinhas Em uns 5 segundos eu volto Andando sem capacete? Na moto de papelão? Ele é paraguaio, não precisa de capacete Paraguaio já nasce com a cabeça dura Pelo visto até o motor ele tá fabricando Não o motor, né? Mas a estrutura Olha, ele é feito de papelão Nessa nova aqui, que vai ter marchas Eu vou inverter o lado onde essa traça Por que ele tá com essa roupa rasgada e um headset no pescoço? Eu acabei não mostrando no vídeo porque eu achei que seria repetitivo Mas eu inverti o lado desse motorzinho aqui, beleza? Eu tô tentando fazer algo mais padronizado Vão ter 4 furos pra segurar essa coroa Esses 4 furos estão todos com a mesma distância um do outro Camisinha de papelão Eu acho que não vai mudar nada, assim, na prática Quando a gente for andar Mas vai facilitar muito na hora da gente montar e desmontar isso aqui Cara, olha como é que ficou bonita essa coroa aqui nessa roda, velho Ficou da hora, hein? A coroa preta Tá bem... Mad Max vibes Essa catraca marrom Ficou muito ópio, nego Ficou muito... Ficou muito swag É... No freio a gente vai ter modificações também Agora o disco vai ficar um pouco mais pra dentro da roda Você é louco Isso é pros parafusos Dá até pra parar ela Muito fixe Precisa ter CNH? CNH de papelão Essas pecinhas aqui, ó Principalmente esse disco aqui Não vai ter mais Pra alinhar Muito fácil Ele tá alinhado diretamente ao cubo Então não precisa fazer muita gambiarra Aperta um, desaperta outro Deixa ele retinho A parte mais complicadinha Saudade zoar de moto de papelão E o grau? Dando grau com a moto de papelão Freio de bike Corrente de bike É, não tá sendo tão fácil assim De conseguir regular SS aqui, né? Canal de bike Vou falar pra você É muito diferente da bicicleta A mecânica fica diferente Porque as distâncias são diferentes e tudo mais E isso foi uma coisa que me atrapalhou muito O que eu consegui fazer aqui Foi utilizar apenas 3 marchas A de 14 dentes A de 16 dentes E a de 18 dentes Infelizmente o S que a gente colocou ali Ele é limitado E não mudou muita coisa, né? Dois dentes a mais Não deu muito mais torque pra essa moto andar Pessoal, vou falar pra vocês Não mudou muita coisa, não Mano, eu acho que não precisa de CNH, hein? Eu acho que CNH é só pra Só pra veículos que passa de 40 quilômetros Mas eu tô curioso pra ver O quanto essa moto vai pegar Com dois dentes a menos na Coroa Chacoalhando o tanque da moto Passa tudo chacoalhando, mano Algumas opiniões mudaram depois que eu andei nessa rua aqui Primeiro, mudou muito a forma de condução? Vou falar pra vocês que tá bem parecido com antes Em alguns aspectos tá até pior Essas rodas aqui, elas não ficaram super alinhadinhas igual as antigas As antigas eu tive todo um trabalho e tudo mais Essas aqui elas ficaram meio, né? A roda da frente, como vocês viram Eu até consegui regular ela pra deixar ela alinhada Mas a roda traseira ficou pulando bastante E isso atrapalha na hora de andar Vocês podem ver que tem algumas partes ali Que estão maiores do que as outras Mais pra esquerda Uma coisa que eu fiz pra tentar deixar essa roda um pouquinho mais resistente Foi passar fila de vidro ali na jante Ela ficou um pouco mais resistente Dá pra andar tranquilamente assim Eu consegui andar aqui na rua Consegui andar aqui na calçada Quando você tá andando nela Você sente que ela fica um pouquinho mais pesada Pra virar e pra conduzir e tudo mais Tá um pouquinho mais macio Você sente que o pneu ele dá uma amortecidinha ali e tudo mais E as marchas até que funcionam bem Eu consegui regular elas Eu tô conseguindo usar 4 das 6 marchas que estavam ali O ideal é sempre a gente utilizar na marcha mais leve Porque a moto ela é muito pesada Então não tem necessidade de ficar alterando pra marcha pesada A não ser quando a gente vai fazer um top speed Toma Hora da velocidade E o carro de papelão? E o carro? E o avião de papelão? E o avião? E a vagina de papelão? Faz uma vagina de papelão, hein? Ensina pra fazer uma vagina de papelão, hein? Quantos quilômetros? Quantos quilômetros? Nossa Valeu mole Vou tentar andar aqui na rua Porque agora os pneus aguentam, né? Então vamos ver como é que vai ser Bateu nem 30 Com esse pinhão de 14 dentes E 14 dentes na última marcha da catraca da bicicleta A gente conseguiu atingir incríveis 28 km por hora Beleza Foi pior do que quando tava com a roda de papelão, é isso? 2 km por hora a mais do que o speed antigo da hora Foi em progresso Mas eu esperava conseguir atingir algo maior Tanto pela quantia... É, aumentou 2 km por hora Daqui a pouco se ele trocar as outras peças da moto Por pneu, quem sabe? Transformar tudo em pneu Aí vai ficando cada vez mais rápido Faz a moto de pneu Se chover, se chover, desmancha Sem contar que Agora a gente vai ter que dar uma maneirada nessa moto Porque o cubo rasgou Ele descolou da roda Eu tentei prevenir que isso acontecesse E aconteceu Coisa que eu sinceramente não achei que ia acontecer Deu ruim O cu rasgou O cu rasgou Vamos bater 10 mil likes Até ia dar like, mas já bateu os 10 mil? Não vou dar like nenhum, não Já bateu os 10 mil likes Ele tira 10 mil, tá com 40 mil Não vou dar like não Não vou dar like não Se foda, filho Já tá com 40 mil Se foda, se foda